Copa do Comércio de Futebol, oferecimento, Autoescola São Miguel, Jovi Calçados, Bar Souza, Mercado do Divanil, Fazenda Demarque, Supermercados Irmão Silva, Pesqueiro Quatro Lagos, Pituca Camisetas e Personalizados, Terra Gramadão e Paulistana Móveis. Cosa, aí cosa! 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 Boa! Boa, sai, corta! Boa, sai, corta! Vamos! Vamo, Tim! Vamo! Vamo, Tim! Música 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 É tu Que felicidade É tu O meu time é Alegria e a ansiedade Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL